Oi, você tá melhor com essa cara por quê? Eu já te falei que eu não tenho nada a ver com isso? Não fui eu quem roubou esse seu pedaço de pizza? Ai, olha, nem de pizza mais cedo eu gosto. Ainda mais essa pizzaria aí de esquina. Massa borrachuda do caramba, sem graça. Fora o molho com gosto de azedo. Ai, aliás, eu não ia te falar nada. Mas já que você tá aí todo pilhado e me enfiando o dedo, quem são esses seus amiguinhos que você andou trazendo aqui pra república? Porque ontem mesmo eu dei falta de uma latinha de refrigerante que eu deixei lá na geladeira. Eu não ia te falar nada, mas já que você tá aí todo pilhado e me enfiando o dedo, eu falo. Ai, eu me vejo a hora de juntar uma grana e vazar daqui. Nem no meu pior pesadelo, eu imaginei que um dia fosse passar por isso. Ser acusado de roubar uma fatia de pizza? É sério!